24 de agosto, sem pacientes Vamos fechar Aqui é enfermaria 1, sem ninguém Enfermaria 2 também, sem ninguém, hoje A tarde Aqui também Sem ninguém, graças a Deus Sem ninguém para tomar medicação Vamos ver aqui a nossa sala vermelha Sem ninguém Que horas são? Hoje, às 17h15 do dia 24 E aí E aí E aí